Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, hoje vamos testar no nosso canal, Star Wars Jedi Fallen Order, um jogo que foi desenvolvido pela Respawn Entertainment, um estúdio que pertence à EA Games, foi lançado no dia 19 de novembro de 2019, ou seja, no ano passado, e foi um jogo que foi muito bem falado, falaram muito bem do jogo, e hoje vamos testar no nosso canal este jogo que se passa dentro do universo de Star Wars, obviamente, e já foi inclusive dito pela Disney que o jogo é canónico, faz parte da história de Star Wars, o que é espetacular, é brutal, quando o cinema e os jogos se misturam, é uma combinação para mim excelente. Enfim, vamos lá então testar este jogo, é um jogo de ação e aventura, obviamente, e bora lá, antes disso, vou apenas aqui ver legendas, sim, escala das legendas, boa tamanho, boa, boa, boa. Texto, obviamente que não, texto não é inglês, português, português, ok, português, e calma, que ainda não acabamos, vamos meter, escala da legenda, 7, se for muito ou pouco, depois vimos, ok, gráfico está bom, brilho também, brilho também, áudio, sim, acho que sim, acho que está tudo, ok, bora lá, desculpem lá, vamos começar, iniciar nova jornada, vamos a isso, Modo história, jogadores que querem se concentrar na história e desejam um desafio mínimo, não. Janela de Aparo, dano recebido, ataque inimigo, ok, isto parece que tem um sistema de pairing, ok. Cavaleiro de Jedi, janela de Aparo, dano recebido, jogadores que não estão acostumados com jogos de combate e desejam um desafio mais acessível, e Mestre de Jedi, isto parece-me ser o modo normal, tudo está ali no meio, está tudo, todos os atributos, digamos assim, Janela da Aparo, dano recebido, ataque inimigo, tudo ali, centralizado, no meio, parece-me ser o modo normal. Jogadores acostumados com jogos de combate e que desejam um desafio, pode ser alterado a qualquer hora e pões o grande Mestre de Jedi, ok, que é o modo hard, o modo difícil. Bora lá então, Mestre de Jedi, modo normal, tão maluco. Ah, tem de deixar carregado, ok, tem de deixar premido. Perfeito. E vamos a isto. Vamos então conhecer aqui o jogo, Star Wars Jedi, Jedi Fallen Order. A ordem dos Jedi caiu, ruiu. Foi à vida. Eu sou fã de Star Wars, não sou daqueles fãs, digamos que, mais hardcore, mais conhecedores, mas conheço algumas coisas de Star Wars. Já vi todos os filmes e mentira, não vi o último que saiu. Já vi todos os filmes, e eu gosto bastante do mundo Star Wars, do universo Star Wars. Ok. 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 Eu não quero assustar o seu ritmo Cal, mas o boss quer uma palavra Este é o personagem que controlamos, Cal Kestys Ou qualquer coisa assim Um erro foi detectado na linha K.A. Polarclamps ou um jab Eu preciso de dois trabalhadores para subir e segurar os cables Isto não é uma manoeuvra fácil Calma ai Desculpa ai estar a interromper-te maluco Mas vamos aqui Onde é que era aquilo Legenda 8 Será? Será que esta melhor assim? Digam-me vocês Ok 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 Vamos lá Talvez um pouco maior Porque é que vocês vejam bem as legendas maluco Ok, vamos deixar novo Ok, vamos deixar novo Este lado Estou bem atrás de você Ok Os personagens a movimentar são um pouco esquisitos Mas ok Ele não está assim todo desengonçado Mas está certo, bora lá Vai para explorar aqui Por isso Isso vai ser um tutorial Correr Onde é que se corre? Ok Desculpa Kelf Não se preocupe sobre isso Correr Não acho que estas ferramentas terão vai vir a descanso Aqui Up here! After you kill... Olha aí! Um ship separatista! Eu já vi a Luka e a Hulk há anos! Sim! Há anos! Abre ela seria dinheiro grande! Ok, vamos lá! A atmosfera do jogo para já está... Espetacular! Mesmo a lembrar de Star Wars! Muito bom! Eu gosto sempre de explorar... É aqui... É para aqui! Olha lá! Apenas! Ei, você está bem? Sim... Estou bem! A letra está fora, mas... Você vai ter que encontrar outra maneira! Sem problema! Eu vou improvisar! Vá lá, pal! Vamos fazer... Surf! Entre aspas! Descute essa barra imediatamente! Você não aprova de Trash! Trash? Não aprova de Trash! Ok! Ok! Só para que vocês saibam! Eu estou a jogar... Na PS4 Slim! Esqueci de dizer que este jogo saiu para PS4, Xbox One e PC! Desculpem lá! Eu estou a jogar na PS4 Slim! E já notei algumas quedas de FPS no jogo! Algumas travadas... O jogo dá! E desculpem lá pelo barulho... Os meus queres lembraram-se de ladrar agora! Lembraram-se agora de fazer barulho! Os otários! Ou sem nem eu! Desculpem! Pres初ets Hum! Cuidem-os... Rapacerroro! Sempre swipes jogo do� Disease! Precível! rafos que殺am-se de combate... Você está acabando de terminar antes do horário. Eu posso apenas gostar de me mostrar. Vai ser uma noite wilde hoje. Vamos fazer esse trabalho. Reconhecido, Cal. Bom ver-lhe. Você também. E se derrubar. Essa é a ideia. Sítios estreitos. Parece eu jogar no Charter. E agora, onde é que isto é? Para aqui. Ok. O que é que vai para trás? O que é que vai para trás? Ok. E aí, Cal, eu te encontro com as Clams. Não parece muito bom. Vem lá bem. E aí, Cal. E aí, Cal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Parece que eu estou a jogar Uncharted Vamos lá Vamos lá Vamos para aqui Para onde é que nós temos de ir? Ok Corre! Temos que terminar antes de começar a cortar esta unha Atenção! 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 Use o levo manual da direita abaixo O que? É o que eu disse Aqui não é para aqui Puxar Atenção! Acontece! Acontece! Eu tenho isso! Acontece! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver isso! Ele é um lutador de Jedi! O que sorte! Ele é um dinheiro real! Eu quero dizer... Ele tem aqui há quatro anos? Cinco O dos Jéi Traegido! Dizem tudo devezmos Eu sempre disse que não poderíamos ser mentiras Sim, talvez Vem! Eu acho isso Saying a sorte É nosso último dia O União vai ter muito bom material Vamos lá, de poder chegar Em nós estamos conectando essas webs de guerra Só que eles podem agirar e fazer um novo Para o arachlanca Todos nós estamos nos tais. Obrigado por os líderes. E o pagamento foi melhor durante a república, também. Ei, você deve realmente assistir o que você diz. Escutei-me. Se encontrarmos assim, vai ser o que você vai sair desta roca. O que faz você pensar que eu quero sair daqui? Vamos, Cal. Você é um jovem. Você não vai acabar como eu. Finalmente, você tem que continuar e viver sua vida. Find sua destino. O que é que você diz? Ei, nós devemos voltar. Não, não, não. O que é isso? Um. Partiu-se no carro. O que é que estamos a controlar? Não, Lu. Não, Lu. Crap, você ok? Não. Eu não posso tirar. Crap, só que não. Eu estou saindo. Não, não deixe de ir. Eu, eu não posso, hold on. Bro. Não. Não. Usar a força. Você está bem, bro? Eu estou bem. Só, deixe-me ele. O piloto está saindo. Eu vou nos sair daqui. Só se escute. Cuidado, Cal. Cuidado. Essa coisa está quase jogando. Hold on. Crap. Você está bem? Sim. Você está bem, Lu. Ok. Ok. Vamos. O que aconteceu? O que foi? Foi você? Foi você? Foi você? Foi você, não? Não, não. Não, não. Eu vi as histórias. Eu vi as histórias. Eu vi as histórias. Eu vi as histórias. Eu vi as histórias como você. Eu sei. Eu sei. Sim, sim. Nós precisamos cuidar. Sim. 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 Onde está o papel de uma das mortes. A morte dos Jedi tinha caído. Se não me engano, isto é depois do episódio 3. De Star Wars. A cronologia de Star Wars. A cronologia de Star Wars. Ok. E portanto... O império reinava. Sim. Cal... Cal... Estes trabalhando com você agora. Não tenho visto você fazer nada assim antes. Nós estávamos a passar um pouco de mal juntos. Estão juntos? Mais uma vez desculpem lá pelos meus canzinhos Cala-te maluco Estou a gravar pá Este lugar Desculpem lá Desculpem lá Mesmo quando estou a gravar aqueles selamão de ladrar Deve ter visto algum gato Ou algo do género Eu ouvi que ele estava no... Na Shadoa Sim Você não vai ver-me por um tempo, bro Sim Ok Ok, Kill E agora foi descoberto pelo... Mentor, amigo dele Sei lá Desculpem lá, está lá, já está os fãs Prav Prav? Comprei Crop, espere! So... Não abre! O tipo deve estar a senhar com certeza, com certeza ele está a senhar! Com certeza ele está a senhar! Brutal Desculpe lá agora Estou com um comichão No olho O mestre Estava a sonhar O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos estão aqui! Identificação preparada! Descubra e ligue-se! Talvez uma outra inspeção contrabanda O que está acontecendo? O barulho destas naves! É espectacular! O barulho destas naves! A espécie da Elite! O barulho destas naves! O barulho destas naves! Um barulho destas naves! Não é um aníquista comum Mas um doutor do truque Jedi O barulho destas naves! Ok! Mais uma vez! Desculpa lá pelo meu canzinho! O barulho destas naves! a charge of sedition turn yourself in for everyone present shall face summary execution i think it's time someone came forward i uh i've been working on this heap a long time way before the war we refit and rebuilt ships best in the galaxy then came the empire and engineers became scrappers the workers they just started getting worked we all know the truth we're just too afraid to say it to the empire we're all just expendable yes oh i found the jedi oh oh that hurts ah hold on go Não se movimenta! Como você chegou aqui? Simplesmente agora Tem que ir embora Ei, você não... De onde você veio? Você ouve isso no com? Um Jedi? Fique tranquilo! Não tem um traitor! Blast-lhe! Eu tenho ele! Entendido! É um ataque confirmado! Atenção para matar! Tenho tempo para decidir! Olhe vivo! Olhe o portão de cargo! Olhe o portão de cargo! Vamos entrar por aqui! Um caminho fora! Um caminho fora! Tem que continuar! Vamos carregar no L2! Não te esqueças! Trava no alvo! Ele está morto! É assim que estou preparando! É assim que estou preparando! Você ouviu isso também? Enfim! 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 Eu não consigo acertar! Eu não consigo acertar! Pegue-lo! 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 Velcro! Isso é o parry! Acerto! Você e eu! Boa, parry! P Child! Não! Parry! R1 É só eu então Você não vai sair Usa objetos com corretor azul Usa força É objetos com corretor azul Escala Usa força É objetos com corretor azul Escala Rápido Vamos Vamos Não é difícil Parece complicado Mas não é Sinceramente O sistema do parry Ok Também podemos fazer mortes A partir do ar Brutal Como está o estilo Assassin's Creed Hoje em dia quase em todos os jogos é assim Agora Vamos A partir Vamos Galera Vamos Vai Para A partir São muitos, são muitos, são muitos Ah, falhou o parry Muito bom Tem que ser no timing certo, obviamente, se não não funciona Já me deu a fazer qualquer coisa para eu curar, estou quase a falecer Não é por nada Chega na frente, parque o trem Oh não! Precisa de cobre! Tem que ir no trem Agora! Deixa eu mostrar o meu timing, pode ser? Vai, 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 vai! Já te queres ter corrido, maluco! Está sério Tiago? Está sério! Estás ao mesmo sítio com um pouco menos de HP Vai! Enganou-me! Ei! Vai! 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 Vamos lá! Aba you! Ok, voltamos ao Uncharted. Ok, voltamos ao Uncharted. Estão maluco? Ok, vamos descer. A única maneira é subir, o único caminho aliás é subir, vamos subir. Agora parece um dos Uncharted, sinceramente. E atenção que não é uma coisa má, está bem. A nossa música é interessante. Estamos aqui para ajudar. Quem é você? Sem tempo. Continua a ir. Vamos pegar-te depois que pudermos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 A partir de lá. Vamos, vamos. É que temos isso. Lá a lá. Vamos. Lá a lá. Lá 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 lá. Mas claro que íamos a vacufa de fora. Não temos a gapa em nenhum. E vamos ressurgir de onde? Ressurgir Agora parece Sekiro Qual foi o último checkpoint? Onde é que isto fez checkpoint? Sei lá, nem sei Caralho Caralho Eu tenho isto Ele está quase abaixo Abre a cabeça Abre a cabeça Abre a cabeça Eu vou pegar-te Abre a cabeça Vamos falecer novamente Por pouco Ok Sorte Que sorte Abre a cabeça Não está acontecendo Abre a cabeça 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 Agora tens de ter mais cuidado Abre a cabeça Uma pessoa está a aprender agora a jogar Tenham calma Tenham calma Com os inimigos Andam para que um batalhão deles Enfim Novamente E vamos ter de matar esta gente toda outra vez Agora eu acho que eles vão ser diferentes O que faz já faleceu Onde é que eles estão? Calma Não temos de tentar aqui Boa Querem fazer ao outro E no fim acertei neste Parece bem Ok Morreu Quem falta? Faltam estes dois tipos aqui Estes dois tipos aqui Ok Não era tão difícil Tiago É só teres um bocadinho de calma Mas agora Oque-oque 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 Neste Coisa-oque Oque-oque Loco-oque Oque-oque Loco-oque Oqueque Quisos É a loucura total Lá vem a segunda irmã Uma batalha Eu reconheço essa situação Talvez você tenha feito treinamento Quem foi seu mestre? Padawan? Alguém que eu matou talvez Um Jedi deu seu vida para que você possa viver Você não pode correr para sempre Especialmente Ataques vermelhos são indefensáveis Oh! Vou saber que é isso. Isso vai acabar também, Jedi. Você só faz isso pior. Um boss logo assim. Como é que não vamos derrotá-la? Nem pensar nisso. Stoppa isso! Você vai encontrar melhor. Dark Souls. Muito! O lugar é muito fácil. Eu não tenho imposto contra ti. Uh! Vamos! Maluco, foge-te! Não tens imposto nenhuma contra ela. Foge, maluco! Foge daí! Nem penso em tentar derrotá-la porque não dá, maluco. Não dá. É impossível. Por pouco. Escaparam. Inicio intenso, malucos. Ok, fechá-la. Já estamos com... Quase 43 minutos. É a altura em que eu vou então encerrar o vídeo. Ficou um pouco melhor o que eu queria. Eu queria terminar para aí por volta dos 35 minutos. Ainda jogamos... Ainda fizemos... 42 minutos de vídeo. Espero que tenham então gostado deste início. Star Wars Jedi Fallen Order. Achei o jogo bastante interessante. E achei que o jogo para já... Do que vimos... Parece ser uma mistura de Uncharted. Com... Dark Souls. Bloodborne. Sekiro. O modo de combate claro. Parece ser muito assim. O costume de combate. E a parte de aventura de plataformas. Muito a Uncharted. Achei uma combinação interessante. E muito boa. Enfim. Deixem o vosso likezinho no vídeo. Se gostaram do vídeo. Se puderem também partilhar com amigos e família. Agradeço-se a nós por aqui. Escrevam-se sem acesso a vários conteúdos. Muitas séries e muitos gameplays. Escrevam-se no canal. Já disseste isso. Estás bem. Desculpem. Eu estava atento ao que eles estão a falar. E estava a tentar despedir-me de vocês. Desculpem. Enfim. Ative o sininho com o clique. Para receber notificações. Quer deixar de gostar de um vídeo novo aqui no canal. Amanhã. Não façam o que vai aqui sair. Passem por cá. Que algo vai sair. O Uncharted. O MLB. Ok. Este foi. Star Wars. Jedi Fallen. Counselor. Order. Obrigado pessoal. E até a próxima.